Adivinha quem fala aqui? Cecilia Game falando de 6 vezes mais um vídeo E hoje eu estou trazendo para vocês mais um vídeo de Minecraft Pois é, é... Bom, para quem, eu não lembrei do que eu ia falar Para quem gostou muito de Minecraft, eu sempre vou estar com vocês jogando Só me contar É, mas eu tenho o meu mapa e vocês tem que descobrir Eu não posso dizer, é sempre um segredo Eu nunca digo aos meus seguidores Nunca digo Então, ok, vamos lá Para o vídeo Construir esse vídeo Ai Acho aqui Ai 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 desculpa gente Desculpa a menina, eu estava pegando fogo Que sorte a menina E o que tem no castelo? Vou ver o que tem no castelo Rapidex Só para olhar a menina A minha casa, eu não sei onde eu moro ainda Eu não sei Eu vou matar aquela galinha ali Tô com vontade Eu vou dar um pulinho aqui no céu O caverno aqui Deixa eu matar aquela galinha Porque a gente está com fome Vai ter uma galinha para comer Vai ter uma galinha Deixa eu... Elefabeto!